No Galpão Nativo, o violão e a poesia de João Chagas Leite. Lembra como um corpito de fadas, a sua mão eu beijava. A gente vai estar por aqui, lançando o CD Sol. E Fábio Duzar, o cardeal missioneiro com o grupo Caraguatá. A gente vai estar por aqui, lançando o cardeal missioneiro. Que traz a pampa na guela, para um cardeal missioneiro. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.